E o trabalho, amor? Como que tá? Ah, tá cansativo, vida, mas tá tranquilo, tô conseguindo lidar bem. Ah, sim. Ah, eu esqueci de te falar, minhas amigas vão vir aqui, tudo bem? Não, não tem problema não, tá tranquilo. Então tá, eu vou lá arrumar as coisas que ela já deve tá chegando, tá bom? Tá bom. Minha menina chega. Oi! Cheguei! Nossa, quanto tempo, amor! Tô com saudade de vocês, hein? Como você tá? Oi, amor, e você? Bem, bem, tá. Oi, Eduardo, como é que você tá? Ai, amiga, eu tô com fome. Você fez alguma coisa pra gente comer? Sim, fiz sim. Vamos lá na cozinha pra gente calhar? E aí, Paula, você sumiu ultimamente, não quer comprar no Marley? Não, eu não sumi não, eu sempre tô conversando com ela. Eu não queria conversar, mas você sumiu mais do Marley. Nossa, eu vou aqui na cozinha, tá? Olha só. Nossa, quanto tempo, né, amiga? A gente não se vê. Nem me fala, né? Vocês sumiram. Decidiram sumir, sim. Vocês duas mais, né, gente? Vocês casam e vocês não querem mais saber das amigas, né? Mas vocês sabem que aqui sempre tá de portas abertas pra vocês. Ah, você nem manda mensagem pra nós. Amor, você esqueceu lá na cozinha lá, ó. Ah, sim, muito obrigada. Nada. Obrigada. Ai, amigas, vamos escolher logo o nosso filme? Nossa, seu batom, muito bonito, aliás, gloss, né? Isso, você gostou? Ele é aquele que dá preenchimento nos lados, sabe? Ah, tem uns brilhinhos. Bonito. Um bocão. Com aquele bocãozão assim, shake gay. Muito lindo. Nossa, mensagem do Eduardo. Nossa. Você tá caidinho por mim, hein? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e você? Nossa, minha cidade lá tem. Tá, sim. Eu já entrava com a vontade. Cadê ela? Tá lá na sala. Ah. Oi, mas ela vem pra aqui. Pois é, eu imaginei que ela tava aqui. Ai, a Sam Milena é muito enrolada, tá atrasada. A gente tá com medo, né? Aí, agora, me dá um rolê pra descansar a cabeça, né? Você está demais. Não, é bom a gente conversar isso agora. A Milena tá em casa. Deixa pra depois. Oi, amiga. Demorei, né? Até que sim, né, querida? Ai, desculpa. Oi, amor, tudo bem? Oi, amor. Tudo bem. Você também é muito bonito. Obrigada. Vamos. Você também, hein? Vamos, então. A gente já vai. Daqui a pouco a gente tá aqui, tá? Tchau. Beijo. Vamos. Nossa, eu tô doida pra comprar aquela bolsa que eu te falei. Tomara que hoje dê certo. Ai, eu acho que vai dar, sim. Oi. Falar nisso, cadê minha carteira? Você esqueceu? Nossa, eu acho que deixei lá em casa. Acho que é melhor você ir indo e eu vou lá rapidinho buscar. Tá, vai lá. Eu te encontro lá, então. Na entrada. Tá bom, então. Tá bom. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Descobri o que que tá acontecendo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente tá... O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Os batons da Paula O batom, a blusa Não sei como é, pois é Eu tenho um sorriso O que é isso? Oi amor, e como você me levar no serviço? É que eu estou atrasada já Eu estou também em termônia hoje Mas acabam mais cedo para a gente levar hoje Tudo bem então, eu vou Tá Obrigada Obrigada, baby Por nada Que lugar lindo esse que você trouxe Pois é, uma pracinha aqui do setor Bem de boa, nós ficamos aqui juntos Dá para ficar bem tranquilo, sem ninguém estar vendo Pois é, sem minha esposa ver também Nossa, Deus do livro, deixa ela ver Tem até dó de mim Mas vai acontecer nada não, ela não está nem se respeitando de nada Ai, ainda bem Olha os patinhos Eduardo Como assim? O que você está fazendo aqui? Cala a sua boca que eu sei muito bem o que está acontecendo aqui, tá? Não, não, não é o que você está imaginando, calma Não é o que eu estou imaginando, então o que seria? Eu estava indo para minha reunião, vi sua amiga, ela pediu um favor Isso E nós veio aqui Isso Nós temos que tomar vergonha na sua, cara Calma amor, não faz isso não Não soca em mim 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 Você que esqueceu lá E por que você não guardou? Eu guardei, mas ela achou do mesmo jeito, né? Você pega as suas coisas e vai embora Não, amor, não precisa fazer isso E não é para você voltar lá nunca mais, tá bom? Não precisa fazer isso, amor Não é culpa minha não Foi ela que começou, amor Não quero saber Não quero saber Pode pegar as suas coisas e não apareça mais Ah, não, toda vez que você quer resolver as coisas de jeito Vai Nossa, amor Ficou com pegar aquela mulher, velho